Lá, 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 lá E no toque da nave, é o Rafinha RSQ, fio Você é cheio dessa, né? Hoje ela saiu de casa, só pensando em mishe, mishe Sem segundas intenções, sem tocar, sem bichar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém boçura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém boçura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer um fa-fa-fa-fa-tu-tu Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Tá, tá, tum-tum-tum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Tá, tá, tum-tum-tum Pra cantar essa canção comigo Minhas coleguinhas, Simone Simar Tamo junto, Kevin O! Quem diria, hein? Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer, mexer Então mexe Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém boçura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém boçura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum-tum Ficando e moçando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Ficando e moçando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz um movimento no talento Gosta de fazer o tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando É, minhas coleguinhas Isso é hit É uma delícia que é lixo Eu só tenho uma coisa pra falar, fio Tá, tá, tum-tum Essa já foi, fio